Música 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 Parecem números de guerra, mas esses são os dados de homicídio de jovens no Brasil. E esses jovens têm características bem pontuais. A maioria absoluta é de homens. O endereço costuma ser na periferia. E em quase 80% dos casos, a cor da pele é negra. Com esses números, o Nação de Hoje faz uma pergunta. O assassinato sistemático de jovens negros no Brasil coloca o nosso país diante de um genocídio da juventude negra? Música Família pobre, filho de mãe solteira, doméstica. Ela teve cinco filhos, só que só eu e meu irmão fomos criados por ela. Então nós chegamos numa vila, começamos a ver de perto tudo aquilo que nós não víamos, nós víamos pela TV. A gente não tinha conhecimento de ver pessoas armadas, ver pessoas morrendo. Então eu cheguei ali com oito anos, eu tinha oito, meu irmão com seis. Eu lembro que eu chorava muito, eu falava pra minha mãe que eu não queria morar lá, que eu não queria. Durante muito tempo eu não saía pra rua, eu demorei pra me acostumar com aquilo ali. Só que aquilo ali começou a se tornar uma rotina pra nós também. Começou a se tornar normal a gente ver pessoas morrendo, ver pessoas passarem armadas, ver pessoas traficando. E automaticamente a gente começou a fazer parte daquilo ali, sabe? A gente começou a entrar pra vida do crime. Qual foi o estímulo? Era precisar de dinheiro? Era o poder talvez que esse mundo exercia ali naquele ambiente? Olha, eu cresci vendo os meus amigos, tipo os mais velhos. Eu não esqueço uma vez quando eu tinha nove anos, passou ali dois rapazes com quinze, dezesseis anos na época. Passaram e com arma na mão, contando dinheiro e tal. E pararam do nosso lado e começaram a contar dinheiro. Na hora eu fiquei meio assustado, eu sempre conto, bai, eu fiquei meio assustado assim. Mas logo em seguida eles pegaram, bai, e era época de Páscoa, tipo, tinham alguns chocolates que vieram juntos na sala deles. E as pessoas falaram, ah, esse aqui é pra vocês. E aquilo ali, bai, me comprou, eu comecei a achar aqueles caras o máximo. Como a minha mãe trabalhava o dia todo, até o... e ela sempre, tipo, tentava ter o controle sobre nós, sobre o que a gente fazia e o que não fazia. Só que ela não tinha esse poder pelo fato de ela estar fora o dia todo. Então ela chegava à noite em casa, tipo, pá, tava tudo tranquilo. Só que no nosso dia a dia ia pra escola, voltava e a gente ficava ali à mercê de tudo aquilo ali, sabe? E nós crescemos vendo aquilo ali. Até que idade tu foi pra escola, tu e teu irmão? Até os meus 18 anos, 17, 18 anos. Vocês chegaram então a fazer isso? Até os meus 17 anos. Eu parei na oitava série, eu fui concluir meu segundo grau dentro da cadeia. Sim. E pra falar sobre esse assunto, nós montamos uma mesa aqui, com a participação da produtora cultural, graduanda em serviço social e rapper, Malu Viana, com a psicóloga e doutoranda em psicologia social, Fernanda Bassani, e com o professor e doutor em sociologia, André Luiz Pereira. Nessa temática do genocídio de jovens negros, a gente tem que considerar uma série de marcadores que produzem essas mortes. Primeiro marcador, eu diria, a territorialidade, que é a questão de tu ser um morador, ser uma pessoa oriunda de periferia. Isso já te produz uma forma de tratamento na sociedade diferenciada. A questão da cor. Sim. Porque o Brasil é um país de origem escravocrata e isso está marcado na nossa subjetividade, na nossa forma de se relacionar com as pessoas. A gente tem essa relação senhorial e escrava, essa coisa de que alguns têm que servir e outros têm que ser bem servidos, digamos assim. A questão da faixa etária, porque as mortes de jovens que têm ocorrido no Brasil, elas são, mais de 50%, elas envolvem pessoas entre 15 e 29 anos. Por que os jovens? Por que os jovens são os que mais morrem e os que mais matam? Nós temos um problema que ele é complexo, porque jovem tem morrido na mão de jovem. Então, por que está rolando essa raiva social, essa raiva na sociedade que tem feito com que iguais matem os seus iguais? Nós temos um problema sociológico, professor, no Brasil contemporâneo, que não é de fácil abordagem. De repente, então, tu entrou nesse mundo do crime que te seduziu e quando é que isso não deu certo? Deu certo por um tempo, né? Deu certo por um tempo. Porque eu entrei, porque eu via os meus amigos entrando. E eu lembro que na época, com 17 anos, eu trabalhava. E um dia, bem belo, eu estou saindo, eu encontrei dois amigos meus ali. E eu perguntei, o que vocês vão fazer? Onde é que vocês vão? Daí eles, a gente vai sair para assaltar, para roubar. E eu olhei assim, tipo, eu posso ir junto, sabe? E eles, não, vamos. E, tipo, ali dobramos uma esquina ali, encontramos um rapaz ali, tinha mais ou menos a nossa idade, com roupa de marca, tênis de marca, óculos, todas aquelas coisas. E aquela ali foi a minha primeira vítima, sabe? Então, dali em diante... Qual era esse sentimento nesse primeiro assalto, assim, quando tu disse, não, posso ir junto? Era uma curiosidade? Era uma curiosidade. Era uma adrenalina? Não tenho nada a perder? O que que era? Era uma curiosidade. No primeiro momento foi por uma curiosidade, sabe? Depois foi pela adrenalina, de querer fazer. E aquela ambição de querer ter um tênis de marca, um tênis caro, se vestir bem, sabe? Então, tipo, todas as vezes que nós saímos para assaltar, para roubar, nunca foi por necessidade, sabe? Não foi de, ah, está faltando isso dentro de casa, fazendo aquele outro. Até porque minha mãe sempre trabalhou e ela sempre falava, bom, eu quero que vocês trabalhem para adquirir as coisas de vocês. Querem comprar um tênizinho, quero comprar um boné, uma camiseta. Então, eu quero que vocês tenham dinheiro para isso, que vocês sintam o gosto do dinheiro, de poder gastar e tal. Mas, daqui a pouco, tu vê o fulano ter uma coisa mais cara e tu não tem condições de te ter. E tu vive no meio daquilo ali e as pessoas, ah, é mais fácil sair para assaltar, é mais fácil sair para roubar. Daqui a pouco, já deixei de trabalhar, larguei o trabalho. Daqui a pouco, comecei a viver daquilo ali, viver entre aspas, né? E direto, assim, até que eu fui preso pela primeira vez com 18 anos. Então, assim, por que o jovem, né? Bom, a gente sabe, e aí acho que a psicologia, ela contribui bastante, que quando tu sai da infância, entra na adolescência, né? E daí da adolescência vai entrar na fase adulta, de alguma maneira é saudável que tu faça uma resistência. Que tu oponha uma atitude resistente ao sistema. E isso é saudável, isso vai te independentizar, vai te autonomizar em relação aos pais. Então, é na adolescência onde tu vai formar tuas identidades, é onde que tu vai olhar, não, isso aqui eu quero, isso aqui não me serve, né? Então, isso tudo faz parte até de uma psicologia, de uma subjetividade daquele sujeito. É normal que ocorra nessa época. Só que na ausência de um repertório social positivo, a revolta acaba sendo canalizada para a temática da violência, né? E a última questão diz respeito à questão de gênero. Acho que o Brasil, o mundo, avançou muito nos últimos 40 anos com relação à questão de gênero no que tange a mulher. Sim. A mulher, ela iniciou um processo de empoderamento muito grande, que envolve desde a participação política, econômica, a conjunção de uma série de papéis sociais, a possibilidade de ter mais liberdade, de optar o que ela quer, de não seguir os padrões familiares até então impostos. E tudo isso foi muito positivo. Porém, nos últimos anos, o que a gente tem percebido é uma fragilidade masculina. O homem está atrapalhado com relação ao seu papel na sociedade. Sobretudo o homem negro e morador de periferia. Então, por fim, acho que esse é o último marcador que eu considero importante como produtor de morte, né? Então, a questão de social, né? O território, racial, etária e a questão de gênero. A gente precisa iniciar agora um processo de empoderamento do homem. Os meninos negros de periferia, eles têm que entender que eles podem ser potentes, eles podem ser ativos sem ter que ser violentos. Bom, eu tinha essa curiosidade de saber como é que era a Tavulia. Até isso, naquele momento, já era uma curiosidade. Porque eu cresci vendo os meus amigos falarem, ah, eu fui preso, encontrei o fulano. Lá na cadeia eu fiz isso. Eu nunca fui para a fase, bem assim, assim. Mas eu ouvia os meus amigos falando. E a mesma coisa do Central, eu ouvia eles falando isso. Então, tu tem essa curiosidade de saber como é que é, sabe? Só que, tipo, eles só falavam das partes boas, né? Não falavam o quanto era ruim tu estar preso, o quanto era ruim tu estar isso e aquele outro. Sabe? A humilhação que tu faz. Foi preso e foi para o Central, né? Foi para o Central, fiquei 20 dias. Você é conhecido como um dos piores presídios do país, né? Exatamente. Piores em condições e tal. Piores em condições e em tudo, né? Como é que foram esses 20 dias? Nossa, os primeiros dias foram assustadores, as primeiras horas, assim. Foi bem assustador. Quando tu chega pela primeira vez, tu sente aquela realidade de perto, assim, sente aquela realidade na pele, tipo, da polícia, dos presos, de estar preso ali, encarcerado, assim. Tu sente tudo isso, tu dá aquele baque aqui, tu toma aquele susto, assim, sabe? Então, tipo, tu olha, acabou a brincadeira, o negócio é mais sério, né? Mas eu saí dali, aproveitando para mim mesmo que eu não queria mais voltar. Eu voltei, saí dali, voltei a estudar, retomei meus estudos, trabalho e tudo mais. Com 23 anos, eu voltei a cometer os meus crimes. Só que diferente da primeira vez, dessa segunda vez, eu vim a cometer crimes à mão armada, né? Então, e dessa segunda vez, também não foram com os rapazes, com os meus amigos lá da vila, lá do mall. Foram com os coagulizados lá do assalto, pessoas que tinham dinheiro, que pegavam o carro do pai para sair para assaltar, que pegavam a arma do tio do pai para sair para assaltar. Então, a gente começou a... Eu fui viver essa experiência com outras pessoas que realmente tinham condições, sabe? Eu lembro que nós cometemos o primeiro assalto, foi legal, foi fácil, então... E, tipo, começamos, sabe? Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. E nesse momento, mesmo sabendo que tu poderia voltar para aqueles 20 dias ali no central, isso não te impediu de, não, vamos lá de novo? Não me impediu, porque tu vai, tu é a primeira vez, assim, tu vai com um certo medo, com um certo receio. Daí tu... Depois é aquela adrenalina, assim, daí tu, pá, passou, depois que passa por tudo, assim, pá, o negócio dá para ir, dá para fazer, assim. Então, e tu sempre pensa, comigo não vai acontecer. Acontece com fulano, acontece com fulano, mas contigo tu nunca imagina que vai acontecer, né? Tu nunca imagina que possa acontecer isso contigo. Então, tu vai vivendo um dia para o outro, vai indo, vai um dia para o outro, até que acontece. Eu lembro que quando nós paramos, nós fomos cometer um assalto e em um desses assaltos tinha um segurança. E daqui a pouco, o segurança reagiu. E nós estávamos com uma arma que não atirava, a gente estava despreparados, porque... Ah, mas era só para assustar. Era só para assustar. E nisso, um amigo meu tomou um tiro, tomou um tiro nas costas, teve uma hemorragia interna, faleceu no local. Um outro que estava do meu lado tomou um tiro ali na barriga. E eu consegui... Eu e o motriz fomos juntos que conseguimos escapar ali, naquele momento, né? Porque depois nós acabamos indo preso. E hoje eu fico pensando, bah, eu poderia ter sido como eu, poderia ter sido aquele rapaz que tomou o tiro ali e morreu no local. Daí eu acabei indo preso e, tipo, a partir do momento que eu caí, que eu fui preso, que eu entrei dentro da cadeia de novo, eu pensei para mim mesmo, bah, eu quero... Dessa vez eu não quero mais. Não vou voltar. Não vou voltar. Só que demorou cinco anos. No próximo bloco, números que comprovam a enorme diferença na realidade de jovens negros e brancos no nosso país. Bom, eu começo perguntando para vocês sobre a dificuldade que se tem, às vezes, em se comprovar que existe esse problema com a juventude negra no Brasil. Quais são os dados que a gente tem em relação a isso, ao que está acontecendo com a nossa juventude? O mapa da violência que o professor Júlio Jacobo tem produzido, em parceria com a Flaxo e com o Ministério da Justiça, tem demonstrado a ação do Estado, principalmente, contra a juventude negra. O principal alvo da violência do Estado tem sido a juventude negra. E nós temos um conjunto de posturas e de práticas institucionais que revelam, inclusive, no meu estudo de tese, que os jovens negros têm sido as principais vítimas não só da ação violenta do Estado, mas de políticas que estruturam o Estado e que limitam o acesso dos jovens, por exemplo, ao sistema educacional, ao sistema de saúde, ao mercado de trabalho formal. Nós temos um dado aqui para Porto Alegre que revela que jovens negros têm 70% mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho entre 16 e 23 anos, com a mesma formação do que jovens brancos. Então, acho que isso, de certa forma, é um indicativo de que existem um conjunto de informações, informações válidas, informações de dados oficiais, que podem indicar a forma como a juventude negra tem sido trabalhada. O Brasil, ele é atualmente o recordista absoluto. É o primeiro lugar em termos de homicídios no mundo. A gente fechou, em 2014, 59 mil mortos, quase 60 mil mortos em um único ano. De 1980 até 2014, o índice de homicídios no Brasil cresceu em torno de 600%. Esses dados são todos dessa mesma publicação que o professor refere, que é o mapa da violência. Essa publicação começou a ser produzida em 2004, se eu não me engano. Então, de 2004 para 2014, é possível fazer uma série de comparações e tirar conclusões bastante complexas, eu diria, sobre um tema que até então existia no Brasil, mas ele não era mensurado. E tudo aquilo que não é mensurado é como se não se transformasse num problema social, não se transformasse algo necessário de intervenção. Então, algumas das conclusões desse acompanhamento do homicídio no Brasil é que 77% das pessoas assassinadas entre 2004 e 2014 eram negros. Mas o dado que chama muita atenção com relação à questão racial é que, nos dois últimos anos, houve uma diminuição de 14% da morte de brancos. Em oposição a isso, houve um aumento de 18% da morte de negros. Ou seja, todas as políticas públicas, que não foram muitas, foram bastante restritas, até, eu diria, para esse tema, Mas todas as políticas públicas que foram desenvolvidas nos últimos governos, se elas produziram algum resultado positivo, foi sobre a juventude branca. Não chegaram a atingir a juventude negra. Hoje a gente atualiza as informações dos dados e diz a cada 23 minutos, um jovem negro assassinado no Brasil. Como eu faço parte da cultura hip-hop desde 1994, essa iniciativa de, entre a exclusão e a vulnerabilidade, inserir a arte, a cultura e a educação, a gente aqui está numa linha de raciocínio de que nós nunca recuamos mediante ao problema da violência pública, que hoje é o que assola a maioria da sociedade. E, linkando, a gente percebe que tem pessoas do campo universitário, do campo da cultura, do campo das políticas públicas, que estão sensibilizados, formados, capacitados para fazer esse enfrentamento. Então, quando o Plano Juventude Viva, lá em 2003, que foi logo que o governo federal disse, isso é a nossa prioridade, houve esse boom. Tivemos conselhos estaduais, conselhos federais, trabalhando, de fato, a identidade da juventude, incluindo o jovem negro, que até então nós não tínhamos isso. O jovem negro não existia, era repressão dentro da fase, repressão dentro do presídio, e aonde que está a inclusão, aonde que está a educação, onde que está a inclusão desse processo desse jovem, se ele era invisível. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre este caminho, assim, família, escola e tal. O que acontece nesse processo, de que maneira a gente precisa olhar também para isso, para resolver esse problema? Eu trabalhei 10 anos no sistema penitenciário, e foram 10 anos sentada numa sala, escutando os jovens que ingressavam na cadeia. E, de fato, há uma regularidade. Em primeiro lugar, são jovens. Em segundo lugar, no Rio Grande do Sul, nós temos 16% de pessoas negras, né, pela IBGE, e presos nós temos 35% de pessoas negras. Ou seja, se tu for preto no Rio Grande do Sul, tu tem duas vezes mais chances de acabar numa cadeia. E, de fato, não sai dessa faixa etária, que é 19 a 25, 26 anos. É a mesma faixa etária das pessoas que são assassinadas. Então, isso é uma coisa bem importante da sociedade entender, dos pesquisadores, dos professores. Política pública de combate ao homicídio de jovens negros tem que, obrigatoriamente, incluir uma atuação no sistema penitenciário. Porque é o único lugar onde aquele jovem que tem o ex-guerreiro, é o único lugar onde ele fica... Ele baixa aquela adrenalina. Porque na rua ele está para matar ou morrer. Contra a questão das gangues, a questão da guerra do tráfico. Então, ele está, como eles costumam dizer, bicho solto. Vida louca. Então, quando ele entra na instituição penal, o que é péssimo, a gente gostaria que não entrasse, mas se o objetivo de uma política pública é efetivamente salvar vidas, então ela tem que ter um aporte dentro do sistema carcerário para tentar trazer alguns que queiram se desvencilhar. E isso é possível, Fernanda. Isso é possível. O teu irmão também foi preso? Também foi preso, também. Não pelos mesmos crimes que eu, mas por outros crimes, mas nós nos reencontramos dentro da cadeia. E a minha mãe ia nos visitar, tanto eu como... Ia visitar vocês dois. Sim, ela trabalhava a semana toda, a semana inteira, e chegava, no final de semana, ela ia nos visitar. Então, tipo, de manhã ela ia visitar o meu irmão numa cadeia e à tarde ela ia visitar eu numa outra cadeia, assim, sabe? Então, daqui a pouco nós nos reencontramos dentro da cadeia os três, assim, sabe? E como é que foi isso, assim, esse reencontro? E como é que foi essa decisão? Não, vamos sair dessa vida, vamos aproveitar essa segunda chance, ou terceira, no teu caso, juntos? Nós sempre conversamos, tipo, quando a gente se encontrou, assim, eu e meu irmão, nós conversamos, trocamos várias ideias, assim, e a gente falava um pouco pra gente, tem que sair disso aí, acho que isso não é vida pra nós, a gente tem que tomar um rumo na nossa vida, assim, sabe? É pensar, a gente sempre pensou muito na nossa mãe, nesse sacrifício todo dela, e ela nunca reclamando, sempre batalhando, correndo atrás por nós. Então, tipo, tá na hora da gente mudar isso aí, sabe? Ajudar um pouco ela. Então, e a gente passou esses anos conversando, a gente, ah, a gente tem que sair, abrir o nosso próprio negócio, a gente tem que sair trabalhar, ajudar a nossa mãe, sabe? Eu comecei a fazer um acompanhamento psicológico dentro da cadeia, porque eu queria isso, sabe? Porque no primeiro momento, quando eu cheguei lá, eu entrei numa depressão porque eu não queria estar preso, eu não esperava ir preso, sabe? E eu... E o Lali mexeu muito comigo, então daqui a pouco eu comecei a procurar coisas que pudesse me tirar dali dentro, e a leitura foi o que me ajudou muito. Na leitura eu encontrei um escape de tudo isso, sabe? Um momento que eu conseguia sair dali de dentro e conseguir entrar dentro de uma história, sabe? Eu nunca fui de lenda na minha vida na cadeia, eu li diversos livros, assim, sabe? A saída do mundo da cidadania para o mundo do crime começa exatamente no momento que esse jovem se desvincula da escola e que ocorre prioritariamente na quinta série do ensino fundamental. Bem cedo, né? A quinta série do ensino fundamental é a série considerada a mais decisiva na vida de um jovem, no que tange a trajetória dele. Se a trajetória dele vai ser uma trajetória cidadã ou se vai ter uma trajetória vinculada ao universo criminal. Por que que eles abandonam na quinta série? Eu perguntava para eles, mas... Poxa, quinta série de novo, né? Mas o que que acontece na quinta série, né? Na quinta série, da quinta para a sexta, até a quinta série, eles têm um professor único. E da quinta para a sexta, eles passam a ter vários. Então, como eles já vêm com problemas familiares, né? Todos nós temos problemas familiares, né? Mas, enfim, eles vêm com dificuldades, porque muitas vezes a mãe tem que dobrar a carga horária para conseguir dar conta dos filhos. Então, eles ficam meio que sem referência de identificação. E a professora acaba virando aquela referência. Então, a relação de ir à escola, de frequentar a escola, de estudar, é uma relação que ela tem uma base afetiva. Eu vou na escola porque eu sei que aquela mulher gosta de mim. Porque eu sei que eu sou importante para ela. E eu sei que depois eu vou ter um lanchinho. É por isso que eu vou para a escola. Tu vai simbolizar a escola como espaço de educação, que vai ser importante para a tua carreira, muito depois. Sim. A criança não vai por causa disso. A criança vai porque ela tem uma relação afetiva e uma questão de desejo, de pertencimento. Quando ela deixa de ter uma professora e passa a ter várias, e nenhuma professora sabe direito o nome dela, e se ela foi, se ela não foi, ninguém pergunta como é que foi o fim de semana, ninguém olha para ela como um sujeito. Bom, então eu acho que a minha presença nessa escola já não é mais tão necessária. Eu vou lá para a esquina jogar futebol, que eu ganho mais. Então, a questão da escola, a questão da faixa etária, e aí a outra questão que a juventude pobre e preta, e morador de periferia, ela é manejada pelas políticas públicas de duas maneiras. Ou ela é manejada como o... Ou ela entra no grupinho da vulnerabilidade, com jovens vulneráveis, as crianças e jovens vulneráveis. Ou ela entra no grupinho dos ameaçadores, dos perigosos. Só que essas duas formas de abordagem, elas estão muito próximas, elas estão muito interrelacionadas. Então, daí, às vezes é comum, por exemplo, uma criança, um adolescente em abrigo, vamos supor, ou atendido pelo conselho tutelar, e aí as pessoas dizem, ah, mas olha, a família dele tem gente envolvida com crime. O pai dele já passou pelo sistema. Então, pouco a pouco, as políticas públicas, elas vão construindo um sujeito jovem perigoso. Muitas vezes, sob o argumento da proteção. Eu vou proteger esse menino, mas eu vou construindo em torno dele uma ideia de que aquele menino ali, ele pode vir a ser um perigoso. Tu acha que a criança não vê isso? Sim, vai percebendo e vai... Tu acha que aquele adolescente não vê a forma como o professor lida com ele, não vê a forma como o conselheiro tutelar lida com ele, como o policial lida com ele? O que eu recebo do universo, eu devolvo para o universo. O universo me dá ódio e medo, eu devolvo medo e ódio para o universo. No próximo programa, continuamos a falar sobre o genocídio da juventude negra no Brasil. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho